Olá pessoal, tudo bem? A expressão que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é I was wondering E dentro da frase que nós vamos utilizar como contexto aqui hoje Ela vai ter o significado aproximado em português de quando a gente diz Sabe o que eu estava pensando? Eu estava aqui pensando se... E é por isso que I was wondering geralmente ela é seguida pelas palavrinhas Whether e If Essa expressão ela é muito utilizada quando a gente quer iniciar de forma educada Um pedido ou fazer uma pergunta Vamos ver aqui alguns usos dessa expressão Então agora vamos ouvir a pronúncia aqui do aplicativo Ok, vamos seguir Como eu já comentei com você O significado aqui dentro do contexto que nós estamos utilizando é Estava pensando Vou continuar Certinho E no contexto que eu adicionei essa expressão aqui ao meu vocabulário A Rachel, ela estava querendo um adiantamento de salário do chefe Então ela começou com essa expressão Vamos ouvir? Terry, eu sei que eu não trabalhei aqui há muito tempo Mas eu estava perguntando Você acha que seria possível se eu tivesse um avançado de R$100 no meu salário? Então agora vamos continuar E aqui é aquele momento onde você tenta aplicar essa expressão A algo aí que faça sentido para você Algo do seu cotidiano Isso vai aumentar muito a retenção e o aprendizado Combinado? E aí, curtiu a dica? Deixa aí aquele joinha para dar um apoio para o English Experts Compartilhe com os amigos E claro, assine o canal para receber as novidades E não se esqueça de que o link para você adicionar a expressão de hoje ao meu vocabulário Vai estar aqui na descrição Quando você clicar nesse link Você vai adicionar essa expressão ao meu vocabulário E vai receber as notificações para fazer as revisões E nunca mais esquecer essa expressão Um abração e até o próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto